Fala galera, rapaz, o dia vai sumindo hein, fiquem uma semana sem postar vídeo né galera, pois é galera, eu consegui um emprego graças a Deus, aí a primeira semana eu tava me dedicando ao emprego, porque eu tava ficando muito cansado quando chegava em casa, entendeu, aí meu corpo tava aguentando, aí esperei essa semana, aí hoje eu já tô de boa, tá ligado, eu já tô de boa hoje, meu corpo não tá nem doendo hoje, tá de boa, tô sossegado, pra você ter uma ideia galera, semana passada, eu não conseguia nem passar a marcha, pra você ter uma ideia, aí beleza, eu comecei a hoje né, a fazer o extra né, além do meu salário, eu quero fazer o extra, aí hoje, pô, na hora que eu liguei, tá pô, mantido o Burger King, bora lá né, graças a Deus, eu pensei que ia ficar brecado, uma semana sem ligar, o aplicativo, mas não, graças a Deus, na minha segunda venda extra, bora lá parceiro, e bora vender mais, tchauulúú, e dá pra comprar os nirmãozinhos aí todo dia galera, agora vai ter direto, viu, e uns logo de viagem galera, agora vai ter viu, agora eu vou ter meusondo politics mais, vai dar pra se programar, passar aí um final de semana, e um lugar de moto, E o canal vai voltar com tudo, galera Desculpa aí, viu, galera Desculpa mesmo essa semana Sem postar vídeo, viu, galera Desculpa É que não deu mesmo, galera Aí Cheguei agora na empresa Já liguei o aplicativo e já tocou Deixou nem eu descansar primeiro Mas eu já tô de boa Não consigo passar marcha Não consigo correr Falar com vocês aqui também, né E é isso aí, galera Bora lá Eu vou gravar todos pra vocês essa A gente vai conversando aqui Beleza Ai, ai Ai, ai Agora eu tô sossegado Tô com o meu empregozinho certinho lá Eu não posso falar o dinheiro, mas Graças a Deus Tô trabalhando Certinho De uma empresa Uhul Daniel venceu Ele já tava me prometendo, galera Já tem uns três meses Então Mas é isso Quem quer vai atrás Né E consegue Agora É só batalhar Enquistar meus objetivos Primeiramente uma casa Depois um carro Uma moto já tenho Ai, ai E Crescer meu canal, né Quem sabe, né Só depende de vocês aí, galera Sempre tem um sonho sem YouTube Eu nunca vou desistir Desse sonho Bora caminhãozão Bora Bora, bora, bora Ai, enfim Lance Seal Mine но não 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 E aí Ah 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 Ah, é isso aí! O que é isso? 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 e aí para a cidade do volei nessa pracinha eu acho que eu não filmei ainda não para vocês aqui no canal não sei o que eu não sei o que eu ainda mas tá aí filmada agora de noite depois eu filme outro dia e aí e aí deve ser mais bonito e aí e aí e aí O que é isso? eu tô com mais uma para fazer essa praticamente que ela vai ser a última eu vou fazer mais de nove horas e eu e galera eu não vou fazer e pegar mais do que nove horas da noite mas ele se arriscar e tá frio fazendo frio danado é não tá ideia não tem ideia do frio que tá fazendo aqui na brincadeira tá gripado e eu não posso ficar doente galera não posso ficar doente por causa do trabalho né E aí E aí E aí 3km essa é longe uma meia hora que eu vou ver devagarzinho na banha e vou com pressa e aí e aí e aí e agora botar o time left fora que agora vai demorar viu vai demorar um pouquinho é que vai chover tô com medo de chover galera eu não posso tomar chuva não vejo um frio desse é uma chuva agora aí meu filho e aí me acaba e aí e aí e aí aí e aí e aí a moeda da polra A gente vai ver aqui A gente vai ver aqui agora A gente vai ver aqui A gente vai ver aqui Tchau. 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 Tá na moça ali e não para não. Tá com gás. No frio dele. Valeu, boa noite. Só porque eu não queria só fazer o outro. É o meu. É o meu. Tá, mas eu vou fazer uma cena aí. Ai, boa noite. 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 Dois parados. Pode ir agora. Tá bom, porra. Vou dormir agora. Amanhã tem presa. Ai, vou dar uma arrumadinha aqui mesmo Pra não fazer o ramo E aí pra ganhar Valeu galera Por assistir até aqui No Ness Meu lucro de hoje foi 20 reais Graças a Deus De bom Ia tocar a última gola de 10 reais Mas Eu já não tava com o montário Eu tô com o corpo cansado Chegamos ao limite por hoje Ficou-se mais cedo até fazia Mas vai dar 9 horas já Compensa não Tá fazendo frio na desgraça Mas tá bom galera Respeitar o meu corpo né Trabalhei desde 7 horas da manhã Até 5 horas da tarde Sem parar Praticamente Só parei uma hora de almoço Aí galera Vou encerrar o vídeo por aqui mesmo Tá rolando a confusão ali Os caras na volta Que loucura meu Pois é galera Chegou meu limite galera Eu sei Não dá pra fazer mais riso É igual hoje não A coluna tá doendo Fico o dia todo em pé galera Dia todinho em pé Então Temos que descansar pra amanhã Acuentar o bate de novo né Tô chegando em casa Tô chegando em casa Tô chegando em casa Tô chegando em casa Tá bom Deu pra fazer duas Deu pra gravar o conteúdo Reduzir pra vocês Tava com vontade de gravar De editar Talvez Mas Farazinho Então mano Eu vou encerrar por aqui mesmo Então valeu Foi Ai Deus Tchau